Oi, gente! A Overseas Inglês, escola de inglês online, estará essa semana na Conferência Inspire 2018. Se você está precisando dar um up no seu inglês e está na conferência, passe em nosso espaço ao lado da livraria Inspire. Lá, você vai saber como a Overseas pode te ajudar a aprender inglês de maneira mais eficiente que as metodologias tradicionais. E ainda vai concorrer a várias bolsas de estudos aqui na Overseas. Te espero lá! Overseas